Um acidente grave nessa manhã de quinta-feira na BR-280, já bem próximo ao limite entre os municípios de Jaraguá do Sul e Curupá. Esse carro, Fiesta, hatch, placa de Curupá, ele bateu de frente com um caminhão baú que está a uma boa distância do local do acidente. A gente ainda não sabe exatamente o que aconteceu, essa mulher que estava, segundo os bombeiros, sozinha ao volante, ela foi conduzida para o hospital São José com uma certa gravidade, algumas suspeitas de fraturas bastante preocupantes pelo corpo. O caminhão é aquele caminhão baú estacionado à direita da rodovia que ficou bastante congestionada, pois os bombeiros que estão organizando o trânsito por aqui precisam liberar aos poucos o sentido dos veículos para a passagem, hora de um lado, hora de outro, e isso vai causando congestionamento. A gente vê o caminhão ao longe está estacionado às margens da rodovia e há vários pedaços aqui de veículos às margens da rodovia, o que dá a impressão que seja desse veículo que foi atingido frontalmente. A princípio, a informação que a gente tem é de que apenas a mulher que estava sozinha ao volante é que sofreu ferimentos. Ao vivo aqui da BR-280, em Jaraguá do Sul, repórter Sérgio Luiz, jornalismo Jaraguá. A gente faz pra você!